Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Neste vídeo, vamos falar sobre a formação da Europa Feudal, o colonato e o comitatus. Então, o nascimento do Ocidente Medieval. O Ocidente Medieval, a medievalidade, nasceu da conjugação de heranças romanas e heranças germânicas. Do Império Romano, nós vamos ter o colonato, uma forma de trabalho em que o trabalhador paga o senhor das terras através de uma parcela daquilo que ele produziu. E o caráter sagrado da monarquia também é uma herança do Império Romano, essa percepção de que os reis, os senhores feudais, eram praticamente representantes de Deus na Idade Média. Então, esse caráter sagrado da monarquia. Entre as heranças germânicas, se destacam o comitatus, esse juramento de fidelidade que o grupo de guerreiros fazia para com o líder. E esse juramento de fidelidade, ele vai para a Idade Média com o servo e com o senhor feudal. O servo jurava fidelidade ao seu senhor feudal. E o direito consuetudinário, baseado nas tradições e costumes transmitidos de forma oral. O cristianismo, ele foi um fator decisivo na formação do Ocidente Medieval, pois foi a unidade da civilização medieval. Então, o cristianismo católico, ele era hegemônico na Europa Medieval. Então, aqui o feudalismo, ele é um sistema econômico, político, ele é um sistema social, baseado nesses laços de fidelidade e de dependência entre o sucerano, ou o senhor feudal, e o vassalo, ou o servo. Tem a terra como principal elemento de poder. Então, ao doar a terra ao servo, ao permitir que o servo trabalhe na terra, o servo faz esse juramento de fidelidade, comitatus, origem germânica. E a agricultura como a principal atividade econômica. Aqui a gente vê essa representação de um feudo e os camponeses trabalhando na agricultura, arando a terra, por exemplo. Aqui a gente tem uma iluminura, e a gente vai percebendo as camadas sociais. A iluminura é a arte de iluminar, de fazer uma ilustração colorida de um manuscrito. Então, nós vamos ter os camponeses, o castelo, moradia do senhor feudal, e aqui a representação da igreja, tão importante na Idade Média. Então, esses grupos sociais de servos, de guerreiros e da igreja católica, como a gente percebe aqui. A economia. A economia no feudo se baseava na agricultura, trigo, cevada e no pastoreio. Sendo voltada, sobretudo, para a subsistência. O feudo era autossuficiente. A produção artesanal era local e o comércio limitado, praticamente dentro do feudo. Não havia aí um comércio em grandes distâncias dentro da Europa feudal. O feudo, portanto, autossuficiente e a prática do escambo, isto é, a troca de produtos dentro do feudo. Então, aqui, partes de um feudo. Nós vamos ter o manso servil, que são as terras dos servos, o manso senhorial, que são as terras exclusivas do senhor feudal, e a terra comunal, ou manso comunal, que eram florestas e pastagens usadas em comum pelos servos e pelo senhor feudal. Pessoal, neste vídeo, nós falamos sobre a formação da Europa feudal, o colonato e o comitados. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.